Olá, eu sou o Lucas e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no LCT Studio e hoje eu vou estar te ensinando a tirar aquela mensagem de bootloader desbloqueada dos aparelhos Moto G5 e Moto G5 Plus. O procedimento é bem fácil, mas é preciso que vocês prestem atenção passo a passo no tutorial e assista até o final. Então, sem muita enrolação, bora lá para o vídeo. Então, antes de começar o processo, você desliga o seu aparelho, você segura o botão de volume menos, pressiona o botão power e segura por alguns segundos. Quando entrar no modo flash boot, está tudo pronto. Você só vai pegar o cabo USB, de preferência o que vem na caixa do seu aparelho, o original, conectar no celular e conectar no PC, beleza? Feito isso, agora a gente vai para o PC. Então, pessoal, agora que você desligou o seu smartphone, botou ele em modo flash boot, conectou no seu PC via cabo USB, você vai estar extraindo o arquivo zip que você baixou lá na postagem que eu fiz no site Andronerd, que é esse arquivo zip aqui. Extraindo ele, você vai obter esta pasta aqui, beleza? Quando você entrar nela, vai ter esses arquivos, que é a pasta ADB, um arquivo de texto chamado Comandos, vai ter o logo do Moto G5 e o logo do Moto G5 Plus. Agora você vai estar selecionando o logo de acordo com o seu dispositivo, se é do Moto G5, você seleciona do Moto G5, se for o G5 Plus, seleciona o Moto G5 Plus. Eu vou estar selecionando o Moto G5 aqui, que é o meu dispositivo, clica com o botão direito em cima e vem em copiar, beleza? Agora você abre a pasta ADB, e aqui na pasta ADB você vai clicar com o botão direito no espaço vazio e vai vir em colar. Colado, agora você vai estar voltando até a página principal, beleza? Voltou aqui onde está os arquivos, você vai vir no arquivo Comandos, e aqui vai ter o comando para o Moto G5 e o comando para o Moto G5 Plus. Você vai estar selecionando o comando de acordo com o seu aparelho. No caso, o meu é o Moto G5, então eu vou estar selecionando ele aqui, clicando com o botão direito e vindo em copiar. Agora eu vou estar fechando aqui o arquivo, que a gente não vai mais precisar dele. Vai vir na pasta ADB. Entrando na pasta ADB, você vai clicar com o botão Shift e clicar com o botão direito do mouse no espaço vazio. E vai vir na opção Abrir Janela de Comando aqui. Feito isso, vai abrir o Prompt de Comando. Abrindo ele, você só vai clicar com o botão direito e vai vir na opção Colar. Agora é só você pressionar Enter. E pronto, já foi fechado o logo no seu dispositivo. Se apareceu essa opção aqui, escrita OK e Finish Total Time e um tempo aqui, deu tudo certo, beleza? E agora eu vou estar mostrando o que você faz no dispositivo. Pessoal, aqui no aparelho, depois de você ter feito o procedimento lá no PC, é muito simples. É só você estar apertando o botão Power na opção Start. E pronto, já vai estar o logo da Motorola bonitinho aqui no seu smartphone. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e tenha conseguido tirar a mensagem de bootloader desbloqueado do seu aparelho. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários abaixo que eu vou estar tentando te ajudar, que eu vou estar te respondendo. Na descrição tem o link do meu segundo canal, caso você não conheça, vai lá e confere. Tem o link dos canais parceiros, o conteúdo deles são muito bom, então vai lá e conhece o conteúdo deles. Tem os grupos de ajuda do Facebook, vai lá e pede para participar, que é muito legal. A gente se vê no próximo vídeo, valeu!